Tamo aqui, finalzinho de tarde, em pleno sábado, gravando muito conteúdo com os moleques. Oi, não quero dar pra você que eu vou ir pra carroca de rapiola. Aí não, aí não, João. É o seguinte, família, os moleques tão animados aí, gravando bastante relo, bastante pipa. Você nem perdeu o seu ainda, meu mano? Ô, louco, ô, louco. Imparável? Ó, onde tá o pipa dele lá, família, ó. Vambora, quando for laçar, dá um salve, ó. Tem um pipinho ali, certo? É o seguinte, João vai logo subir a raia do Corinthians, vamos fazer o seguinte, vamos colocar dali de trás ali? Pega a carroca aqui, ó, passa assim, ó, nesses moleques aqui, ó, pode passar? O Rô vai tá enrolando esse tubarão aqui, três passadas, minha dez, o fio dez, sua milha, ó. Três passadas, Alisa, quem quiser adquirir já sabe, link na descrição, hein, é top, fecha a dona comigo, certo? O bichão também vai subir o pipa dele aqui, o Caicada já pegou o latão dele, vambora, Caicada. Vamos? Vai abrir no alto, não? Não. Então, vambora, é esse mesmo. Ó o latão dele aqui, rapaziada, ó. Aí, Checão, vai na mão, hein? Ó. Eita, eita, que subiu, família. Subiu. Ó lá. E tem bastante pipa aí, hein, família? No alto vai ter bastante relo ali. Meu Deus, como é que tudo enrolando aí de tubarão. Vambora. Vem pra cá, Caic, vem pra cá, meu mano. Já tá vindo. Já tá vindo, já? Ó, louco. É o som som ali, ó, cansado, ó. Vai ter que mandar a linha, já. Vai ter que mandar a linha. Vambora lá, ó. Vou pôr no sol daqui a pouco ali, rapaziada, ó. Top. Ó, o Checão tá amassando ali, família. Cortando vários. Isso aí é louco, ó. Tá abrindo tudo, família. Vai só voltar na mão dele, Caic. Faz assim, ó. Volta, levanta, puxa. Vambora lá, família. Eu não aqui, será que eu ia aguentar? Vambora. Aguenta. Bora. Eita, eita, eita. É agora. É agora. Não deixa a linha amortar, não, Jão. O seu também tá sem forçar ali, Jão. Tem que ficar aqui. Olha, é a do... É, a do Pé. Olha ele voltando, olha ele voltando. Eita, família. Eita, família. Tá na linha. Tá na linha. Dá uns toques. Eco! Já caiu lá no tetinho, olha lá, ó. Só tô morrendo, família. Já vai lá no chique, corte ele na mão, corte ele na mão. Deixa ali, ó. Faz a volta. Olha ele chocando, família. Ó, o João vai vir pra cá pra ele empinar com a raia. Eita. Já faz a volta dele. Aí, aí, vai pegar essa rabiola aí, ó. Tá lá. Será que ele corta, rapaziada? Tem que arrastar no poche ali, Jão. Você consegue cortar ele. Aí, agora, ó. Nossa! Eco! É o quê? Pode subir esses daqui. Tá cortando geral, mano. Mostra pra rapaziada aqui. Pegou a raia do Corinthians aqui. Certo, família? Vai tá subindo aqui, entendeu? Cadê o tubarão? Mostra aí pra rapaziada. Ó, vambora, rapaziada. Tê, nozinho. Enrolou. Já coloca de lá, então. Pode colocar de lá. Poxa, ele só passou no chuecão, Jão. Já coloca de lá, meu mano. Olha lá. Tira aquele lá, então. Olha lá. Olha lá. Olha o cara que desce aí no pipinha parado, família. Não é estirante não, é estirante não. Ai, vai descer. Ah, tá subindo do ro-ro ali também, hein? Ah, rapaziada. A raia do Corinthians, vambora. Essa daí tem que cortar vários, mano. Que é do timão. Tem que cortar por mais uns dois. Ah, uns dois, no mínimo. Vambora, rapaziadinha. Eu vou pra lá, demorou? Fica aí vocês dois aí. Vambora, rapaziada. Olha o pôr do sol aí. Tá bonito, família? Como é que tudo subindo dali, ó. Olha lá, o chuecão já pegou outro, família. Vai, Rô. Descarrega isso aí. Olha a boca, ó. Já sobe outro aí, ó. Os meninos que vai descer como, ó. Olha a raia do Corinthians aí, ó. Olha lá, olha a raia do Corinthians, ó. E ó a pipa do Kaique, ó a pipa do Kaique. Nossa! E-co! Kaique, tô morrendo pra mim, dá lá. Vai, Rô, vai, Rô, vai, Rô. Ó a raia, ó a raia, ó a raia. Nossa! Nossa, bagaceira. Nossa! O Rogério tirou da linha, família, ó. A raia fez a volta. Ó a raia cortando a mão. Ó, minha linha arrombou. Ô, ô, ô. O Checão só passou ali, família, ó. Caramba, Checão. Vai, João, deixa trazer, não. Não sai esperar, ainda, ó. O quê? Não sai esperar, porque o roscolinho. Rola a linha, rola a linha. Vai, Checão, vai, Checão. Enquanto isso dele, Checão. E na para. Você quer que eu levanto dele, que é na para. Agora, 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 agora. Nossa! E-co! Ó a raia, a raia também foi. Você deixou a linha morta, mano. Ó lá, rapaziada. O João tomou relo, mas cortou o Gabriel, ó. Caramba, mano. Mas tá bom, os mecs vão subir outro ali. Eu pede isso também. Rogerinho, tá do dedo no alto, ó. Vai deixando likezão, família. Rapaziada, ó. O João aqui tomou. Cortou dois. Cortou dois. Mas... Vai subir, vai laçar? Pode parar, rapaziada. Ó, o João cortou dois com a raia do Corinthians. E... Foi o Checão e quem que você cortou? Checão e o Ars. O Ars. Ó lá, rapaziada. Ó, o do Rorô tá no alto aqui. Certo? Não dá nem pra ver direito, hein, rapaziada. Ele aqui já tá escurecendo. Eu vou descer na mão. Você vai tomar ela lotado aí, Jão, ó. É de quem saiu, Rogério? Aí já tá subindo do Checão aí também, ó. Vambora. Ixi, olha a fumaça agora, rapaziada. Agora ferrou. Olha o doido dele. Errei, Checão. Cortou o moleque na mão aqui, Jão. Caramba, mano. Sabia assim, sabia assim. Cortou o menorzinho ali, família. Pô. Vou pegar o... Cadê? Tá ali pra ver, família. É, eu acho, Checão. Ó, que dá quantos pequenininhos só roubados. Agora eu, mãe, a minha mão. Vou cortar tudo o mundo. Eu não tô vendo nada. Olha lá, Reco. Reco. Tomou, Rogério. Não dá pra ver nada com essa fumaça aí, Jão. Caramba, Davi. Te cortaram ali, meu mano. Não dá, Davi. Cara, não deu nem pra empinar direito, mano. Vai, já pega outro pipa pra ele aí, já. Ei, Gabriel. Você acompanha o canal a gente lá no YouTube, né? Uhum. Manda um salve pra rapaziada então aí, ó. É nóis, não precisa ter vergonha não. Deixa eu enrolar essa linha aí. Rapaziada, ó. Deixa eu ver que horas são. Isso deve ser umas seis e pouco, certo? É, já tá escurecendo já. Oi. Deixa ele subir, Jão. Já tá escurecendo já, rapaziada. Os caras tá queimando uns negócios ali. E tá mó fumaça, certo? Não sei se vocês não estão conseguindo ver direito aí, entendeu? Mas teve bastante elo pra vocês. Amanhã a gente vai voltar aqui, se vocês quiserem, que a gente grave bastante vídeo. Deixa muito like, muito comentário aqui. Que a gente vai vir mais cedo pra gravar elo com vocês, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o likezão. Passa lá no meu Instagram. Segue muito lá. E é nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. Um forte abraço pra vocês aí. Falou. E aí, eu vou te ver.